Oh, rapoteza! É uma noção do oficial, é praga, vem a luz! Everardo Cedês, Baratuba, destruindo a concorrência! Não precisa ser seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada O dia é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa, pegar um pedaço assim na sua boca e não poder Beijá-la, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Não quero que aconteça, então sua mensagem esqueça Sila! E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Eu preciso ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão pedaço assim na sua boca e não poder Beijá-la, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Estoura! 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 E verá o CD E verá o CD Aratuba Aratuba Destruindo a concorrência E verá o CD Dennis Waldo Estoura! 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 Meu grande vereador Fernando Pico e Almano Estoura de calcaia Da Qualice Mel Júnior Messoura Pra que brincar, que a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, que a gente sabe que na hora tá Você só usava e bota tudo pro lugar Limpe esse rosto, igual no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a dor toda Para logo com essa briga topa Que o resultado é mais amor e menos roupa E a briga é o lado, negra boa, sítio da vovó Pra que a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, que a gente sabe que na hora tá Você só usava e bota tudo pro lugar Limpe esse rosto, igual no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a dor toda Para logo com essa briga topa E o resultado é mais amor e menos roupa E verá no CD E verá no CD Aratuba Destruindo a concorrência Estoura a piscina e o porro só no machucado E verá no CD Aratuba Destruindo a concorrência Estou tocando esse jogo com a cor Você é o defeito que eu gosto E desde que for pra errar Que você falou se quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixou arrasar na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Me conta mais uma mentira Que eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta E na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai pagar A conta do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai pagar A conta do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração não precisa saber, hoje eu tô com você Coração nem precisa saber, hoje eu tô com você Você é o defeito, eu gosto de desistir, pra errar tem que ser como eu quero Sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura no quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Me conta mais uma mentira, que eu sou diferente, que gosta da gente Eu vou acreditar, relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai pagar a conta Do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai pagar a conta Do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração não precisa saber, hoje eu tô com você Coração não precisa saber, hoje eu tô com você E verá o CD, aratuba, destruindo a concorrência E verá o CD, aratuba, destruindo a concorrência Derrubando o boi no chão e bebendo com a mulherada E onde tinha festa eu sempre era o primeiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueiro Eu me criei no meio, no mato, correndo nas vaquejadas Derrubando o boi no chão e bebendo com a mulherada E onde tinha festa eu sempre era o primeiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueiro E minha voz sempre dizia, meu filho vai estudar Não seja igual ao seu pai, não queira soparria E saia dessa vida, sai dessa profissão Ser vaqueiro desmantelado Vaqueiro não presta, meu Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueira é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe Ser vaqueira tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueira é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueira é muito foda Para Ronaldo Pancadã O Army do Prisma Paredal Estoura aí, bicho Eberardo Cedera, Aratuba, destruindo a concorrência E onde tinha festa eu sempre era o primeiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueira Eu me criei no meio do mato correndo nas vaqueiras Já me derrubando o boi no chão e bebendo a mulherada E onde tinha festa eu sempre era o primeiro Eu não troco por nada essa vida de vaqueira E minha mãe sempre dizia, meu filho vai estudar Não seja igual ao seu pai, não era só parqueado E saia dessa vida, sai dessa profissão Ser vaqueiro desmatelado, o vaqueiro não presta não Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueira é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, ser vaqueira é muito foda Ô mãe, ô mãe, cê vaqueiro tá na moda Meu esponja é vaquejando, cê vaqueiro é muito forte Everardo CEDES E respeito, claro, destruindo a concorrência Patrocinado oficial Só não machucar Aê, tô com ação Vai no chão Vai, vai, vai Vamos discutir Alô, meu parceiro, Everardo CEDES Já na ponta, escora, garoto Vai, vai, vai Oh, vem, chegou Sou fazendeiro, vaqueiro e morrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiá E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada, vamos cair na parra Sou fazendeiro, vaqueiro e morrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora cair na parra E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada, vamos cair na parra Todo mundo bem Pense pro desmantelo Hoje eu tô daquele jeito E vai rolar cachaça Todo mundo bem Pense pro desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Sou pra empate De ponta virada Faca de dois, um De fio a bola Sou pra empate De ponta virada Faca de dois, um De fio a bola Everardo Cedês Atua Destruindo a concorrência É bom Sou fazendeiro, vaqueiro e morrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada, vamos cair na parra Sou fazendeiro, vaqueiro e morrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada, vamos cair na parra E vai rolar cachaça Todo mundo bem Pense pro desmantelo Hoje eu tô daquele jeito E vai rolar cachaça Todo mundo bem Pense pro desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Sou pra empate De ponta virada Faca de dois, um De fio a bola Sou pra empate Faca de dois, um De fio a bola Sou pra empate De ponta virada Faca de dois, um De fio a bola Sou pra empate De ponta virada Faca de dois, um De fio a bola É o fim E não confunda não Só não machuca E vai no chão Bora do selinho, seu pé Vai estourar Estourar de maranguai Beberado se der Será o cenário do Aratuba Destruindo a concorrência Estoura mais aí, meu chão Só não machuca Só não machuca Beberado se der Será o cenário do Aratuba Destruindo a concorrência No interior Novinha, cheguei Filho do doutor Poemaquejada No forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Nascido na capital E criado no interior Novinha, cheguei Filho do doutor Poemaquejada No forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei a meu amor Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Cidade, meu cabalo Eu sou campeão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, entendo meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Pintado em meu cabalo, eu sou campeão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai nascendo com as roupinhas até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai nascendo com as roupinhas até o chão Ei, meu menino Pô, gosto, botique, suporo, Juscelino, o CD Esse maracão tá estourado, hein E verá no CD E verá no CD Laratua Destruindo a concorrência Ei, novinha, chega o filho do 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 Foi por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração E criado no interior Ei, novinha, chega o filho do 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 Foi por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei no meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Foi por vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei no meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Sentado em meu cabalo Eu sou campeão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai nascendo, mas novinha vai, vai Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão O pio vai nascendo como tudo até o chão Se bora, ei, vai lá no CD Vai estourar Se bora, piu no paredão E verá no CD Se bora, ei, vai lá no CD Destruindo a concorrência Será que ela também te ensina? As vezes o amor se desfaz Embaixo dos lençóis E flipa Tenho vontade de mais forte Mas tudo E o serviço acende a posse Certeza do que pode vir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, foi só uma ideia boa Foi só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Meu patrocinador oficial É pra de eventos Vemos para o mar a cada um História delícia Beberado ceder Beberado ceder Baratuba Destruindo a concorrência As vezes o amor se desfaz Embaixo dos lençóis De fritar Tenho vontade de mais forte Mas não tenho certeza Sempre a posse Certeza do que pode vir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você contorre com a sua boca Mas só foi só uma ideia boa Foi só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai E se a licita e o forró é só na maçucada Eu vi Oh, forrózão Beberá do CD Beberá do CD Baratuba Baratuba Destruindo a concorrência Estranho ou não? Diferente sim Você quem era acostumado a brincar com corações Homem de várias paixões Pensou que eu fosse ser mais uma Mas um dia eu percebo que você só me fez infeliz Quanto tempo eu perdi Acredita bem só te julgas Por você eu cometi loucuras Te amar foi o meu erro Quem te colocava nas alturas Em troca recebeu desprezo Mas eu te esqueço Cantou aqui Olha aqui Se arrependeu Olha aí Você me fez de palhaça O meu coração em pedaço Cantou aqui Olha aqui Se arrependeu Olha aí Agora é tarde demais O mundo girou Ali o andou Você me fez de palhaça Beberá do CD Baratuba Destruindo a concorrência Você quem era acostumado a brincar com corações Homem de várias paixões Pensou que eu fosse ser mais uma Mas um dia eu percebo que você só me fez infeliz Quanto tempo eu perdi Acredita bem só te julgas Com você eu cometi loucuras Te amar foi o meu erro Quem te colocava nas alturas Em troca recebeu desprezo Mas eu te esqueço Cantou aqui Olha aqui Se arrependeu Olha aí Você me fez de palhaça O meu coração em pedaço Cantou aqui Olha aqui Se arrependeu Olha aí Agora é tarde demais O mundo girou A vila andou Você me pegou Cantar Beberá do CD Beberá do CD Baratuba Destruindo a concorrência Só não machucar Cadê desse meu ouvido Oh, 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 oh Obrigado.